Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Ubiratã Romero, uma pergunta sobre upgrade futuro. E ele aqui diz o seguinte, salve tio Chico, tudo em paz, sou o Ubiratã Romero, falo de Ubatuba São Paulo, tenho uma Vestron 650 2014 e gosto bastante dela. Estou pensando em fazer um upgrade para uma Triumph Tiger 800 ou uma BMW F800GS. O custo de aquisição é bem parecido entre elas, e uma Vestron mais nova, pelo que tenho pesquisado, também. Minha dúvida é sobre manter esse tipo de moto, estou satisfeitíssimo com a Suzy, mas fiquei tentado pelas europeias, pelo preço ser tão parelho. Aguardo sua orientação, obrigado e muita saúde, sucesso e quilômetros pela frente. Um grande abraço, Ubiratã Romero. Ubiratã, seguinte, dessas eu continuaria com a Vestron 650. Por quê? Primeiro de tudo, custo de manutenção. A Vestron 650, a mais atual, a XT, você pode pegar uma versão com roda raiada, pneu tubeless. Então você tem aí dois modos de pilotagem, dois modos de controle de tração, na realidade, que é o normal e o chuva e o desligado. Seria um terceiro que seria o desligado, né? Você tem aí o assistente de partida, você tem uma moto aí que não é uma trail, a Vestron é uma crossover, é uma moto mais baixa, e uma moto on-road. Então eu não sei muito bem o que você quer, além da rodovia. Eu não sei se você quer... você não deixou muito bem claro aqui, se você quer uma moto para todo tipo de terreno, se você quer fazer trilha, sei lá, botar a moto no barro, eu não sei que tipo de uso que você quer fazer. Ou simplesmente viagens. Se você está pensando em fazer viagem mesmo, on-road, eu continuo recomendando a Vestron 650 XT 2020. Mesmo ela tendo aí um preço absurdo, e aí no final do vídeo, mesmo ela tendo um preço absurdo, ponto. Não recomendo que você compre agora, mas no final do vídeo eu vou te dar uma dica do que fazer, tá? Mas em falando de custo-benefício, custo de manutenção, custo de seguro, e eu não digo nem mais custo de aquisição, porque a Vestron 650 XT está o mesmo preço de uma... Você vê como a Suzuki fez cagada nesse período de pandemia. Aumentou o preço, e hoje muitas pessoas estão deixando de comprar a excelente Vestron 650 para comprar uma BMW e uma Tiger, e vão cair no Arapuca, porque quem estava já acostumado, no seu caso, o Biratã, você já está acostumado no custo de uma Vestron. Não é caro. Para quem já tem, é um custo ok. Então você tem um custo de manutenção muito bom, é o melhor da categoria. Você tem uma moto extremamente robusta, confortável, você faz viagens longas, você tem aí um consumo de combustível adequado, você faz aí na rodovia até 25 km por litro, carregado, com garupa, dependendo da tocada, e na cidade você faz aí 22. Então é uma moto muito adequada. Quando você vai, e lembrando, eu acho que eu já tinha falado isso, mas o preço do seguro é muito mais em conta em relação às outras. Quando você vai para uma BMW, uma F800, que já não é mais vendida, a moto você vai ter que pegar uma usada, você já vai para um custo de seguro absurdo, absurdo. Dependendo da sua cidade aí, que é o Batuba, eu não sei como é que é a questão de roubo, mas aí em São Paulo, você tem uma BMW, você é um alvo ambulante. Por todos que eu conheço, já me disseram, você ter uma BMW, você está com um buzai nas costas. Você está com um alvo nas costas. Então já é um perigo, você tem uma BMW. Fora o preço de seguro, muito caro. Você tem um preço de aquisição também muito caro. Uma moto dessa você não vai pagar menos de, sei lá, aquisição dela? Menos de R$ 45 mil você não acha uma boa F800 aí, numa baixa quilometragem, uma moto mais recente, 2018. Você não vai achar por menos de R$ 45 mil aí num preço bom. A moto toda equipada, claro, você vai achar uma moto toda equipada. Tem a qualidade BMW, que eu não estou dizendo que a moto não é boa. A moto é excelente, qualidade BMW. Mas no final eu vou fazer um breve comentário da questão da qualidade BMW. Quando você vai para uma Triumph Tiger 800, que também vai sair de linha esse ano, provavelmente até o final do ano está chegando a Triumph Tiger 900. A Triumph está fazendo até uma promoção legal. Ela está queimando o estoque das 800, que são excelentes também. Motor tricilíndrico, motor muito bom. Uma moto que já tem uma manutenção cara, igual a BMW. Mas cara, muito cara. Talvez o seguro seja um pouco mais barato, mas um pouco mais barato que a BMW, mas também igualmente perigosa de se ter em São Paulo. Na realidade, qualquer big trail, qualquer crossover do porte de V-Strom e big trail do porte dessas motos, é um perigo você ter em São Paulo. Mas mesmo assim, o Biratã, ainda acho que vale a pena você manter uma V-Strom 650 e você fazer um upgrade aí. E aí eu vou te dizer quando. Você fazer o upgrade para V-Strom 650 XT, que é igual a minha. Eu tenho a Psyduck, que é uma V-Strom 650 XT 2019 e modelo 2020. E aí, quando é que eu sugiro que você faça essa compra? Final do ano, tá? Por que final do ano? Acredito que até o final do ano você vai ter aí uma calmaria no dólar. O dólar até dezembro deve estar batendo 4,70. E aí eu estou torcendo por isso. E o dólar já está baixando. A gente vai ter a diminuição da pandemia. Talvez até tenhamos aí uma quase vacina. E os mercados estarão mais arrefecidos. Inclusive, as questões políticas do nosso país é que causa toda essa oscilação do mercado. E não, de fato, a pandemia. O que está causando toda essa loucura é a instabilidade política do nosso país. Principalmente o dólar. E é o dólar que está afetando todos os valores das motocicletas dessa categoria. E aí eu acredito que a Suzuki baixe o preço. Retome o preço das R$650,00 para a faixa dos R$40,00, R$41,00. E a Suzuki tem ótimas práticas. Todo final do ano, a Suzuki faz promoções. Inclusive, a minha eu comprei em promoção. Paguei 50% da moto. A outra parte foi patrocinada pela Guimarães Motos. É uma moto patrocinada. Mas foi uma moto que entrou no valor de promoção porque foi comprada pela Guimarães no final do ano. Então ela estava por R$40.000,00. Então o preço normal dela era R$41.000,00. Alguma coisa do tipo. R$41.000,00, R$42.000,00. Não lembro. Mas ela foi comprada por R$39.000,00 ou R$40.000,00. R$39.000,00 eu acho. E a Suzuki sempre faz essas boas promoções. Então espera até o final do ano. Se não baixar o preço até o final do ano, espera até onde der. Mas vai baixar o preço. Esses preços que estão aí... Só para você ter ideia. Essa mesma Veistron 650, eu acho que está por R$45.000,00. 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 A Morta Viva está comendo cocô. Ô, pessoal de um dia aí. Pelo amor. Pelo amor. Então a Morta Viva está comendo cocô. Então espera. O preço vai baixar. Não vá de BMW. Não vá de Triumph. Você vai manter pelo menos aí uma Veistron 650 XT. Essa versão 2019 e 2020. Ou a 2020 e 2021 que você vai pegar. É excelente, cara. Tem um assistente de partida. Você vai ter mais economia. Se você estiver no trânsito. Ela dá uma aceleradinha. É uma moto muito boa. Cara, eu digo porque eu tenho uma. E eu recomendo. Custo-benefício. Custo de manutenção. Quando você bota na ponta do lápis. É muito mais barato do que qualquer BMW. Qualquer Triumph. E além disso. Seguro mais em conta. Tá. Entre em contato com o pessoal da BNP. Está aqui na descrição. BNP que são os patrocinadores do canal. E eles vão fazer a cotação da moto para você. E ainda dão desconto quando você fechar com eles. Então você vai ver que é muito mais barato. Para fechar o vídeo. Deixa eu falar uma coisa sobre a BMW. Tá rolando um BO. Que eu não posso falar ainda. E aí. Não posso mesmo. Porque que é uma pessoa próxima a mim. E essa pessoa tem uma BMW. E ela teve um BOzaço. Um mega BO na BMW. Parada seguinte. A moto dele não tá mais na garantia. Tá pouquinho tempo fora da garantia. E deu um BO. Numa peça. Eu também não posso falar agora. Mas eu vou falar. Deixa tudo se resolver. E aí a BMW cobrou um valor. De 3 mil reais. Para consertar essa peça. Para trocar a peça. 3 mil reais. Sendo que a moto tem 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Dois anos de uso. 20 mil quilômetros. A moto não se coloca na lama. Não coloca na terra. É uso urbano. Poucas viagens. Uso diário. Não é uma moto que fica parada. É uma moto que fica na garagem coberta. É uma moto bem cuidada. Cuidada a pão de ló. E deu um mega BO numa peça. E aí o que a gente pensa? Pô cara. Uma moto dessa foi feita para atravessar continentes. Tá. E é uma moto BMW. Ok. Foi feita para atravessar continentes. Eu gosto muito da questão da BMW. O respeito que a BMW tem com o cliente. E é verdade. Porque quando tem um recall. Ela faz o recall perfeito. Correto. Ela não quer saber de economia. Ela vai troca mesmo. Vai e faz. Quando está em garantia também. Os caras não economizam. Mas quando dá um BO desse. Que é um BO que a BMW sabe que está tendo. E ainda não fez o recall. Aí vai dar a caca. Então BMW. Se liga. Vocês estão dando mole. Numa certa motocicleta. Num certo modelo. E muitos proprietários que compraram essa moto na confiança. Que a moto sobe parede. E a moto com uso normal. Está dando BO nessa peça de vocês. Que é uma peça eletrônica. E vocês sabem disso. E vocês não estão cobrindo a troca dessa peça. E aí quando o proprietário perde a garantia. E o cara dá BO na peça. Ele tem que pagar 3 paus. Se liga BMW. Já já vem uma matéria aqui no canal sobre isso. Eu espero que vocês consigam resolver. Porque a matéria vem de qualquer forma. Mas a gente vai mostrar. Se houve a resolução da BMW. Ou se teve que ir para o pau. Então não comprem essas motos super ultra mega pau tecnológicas. Mega power tecnológica. Cheio de eletrônica. Que a moto se aperta o botão e ela vai sozinha. Cara, não faz isso não, velho. Porque quando dá BO nessas mariquices. De acordo com o meu amigo Zé. Beijo, Zé. Do Vimax Rider. Canal Vimax Rider Portugal. O Zé chama essas coisas de eletrônica de mariquices. E beijo para o pessoal de Portugal também. Um beijo para todos os portugueses. E aí quando dá BO nas mariquices. Na parte eletrônica. Lascou-se. Então se você puder escolher uma motocicleta que tenha menos eletrônica. Faça isso. E aí a Vestron 650 XT acaba sendo a moto legal. Tá bom, Biratã? Espero ter ajudado. Deixe aqui o seu comentário. Se você teve algum BO na tua BMW. Ou na tua Triumph. Por causa das mariquices. Da eletrônica. Deixe aqui o comentário. Tá bom? Um beijo para vocês. E se você tem uma sugestão melhor para dar para o Biratã. Também deixe aqui. Tá valendo. Comunidade. O Biratã. Leia os comentários. Porque tem muita sugestão legal aqui da comunidade. Tá bom? Um beijo. E até amanhã. E aí a Vestron 650 XT. E aí a Vestron 650 XT.